Olá, pessoal. Vamos continuar agora. Vamos ver a Mãe Flurry. Com licença. Vamos cobrar tudo. Ué? Ah, tá bom. Eu não posso fazer. Ai, ai. Vamos voltar lá. Vamos lá, então, né? Eu tinha esquecido disso. Vamos lá, vamos lá. Voltar. Ah, eu tinha esquecido desse backtracking. Tá vivo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! O que é isso, Vivian? O que é isso? Vamos fazer o seguinte, vai vir pedra, ah não, não veio Eu dei uns talheres, mas eu não sei o que fazer Ah não, eu dei uns talheres de cento demais Eu acho que eu vou levar dano Pronto Vamos lá então Toma Toma Toma, 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 Toma Pegou fogo seu fantácio Ah dois de cada, tá bom Eu estava pensando em pegar A gombeta gombona, a goomba lá, o Prime vai me falar como é que faz para matar esse cara vamos lá, vem cá Vivian, cadê tu? Vivian, 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 pode não, Vivian Ah, eu dei o Stylist sem querer Ah, poderia ter dado o Stylist ali, não dei Oh, meu Deus Apertei, mano Agora foi Tá, 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 tá Apertei errado Olha, 12, tá vendo, olha, olha, olha Próximo, próximo nível que eu ganhar vai ser o Fall Power Tem um suco ali, ué, eu ia no suco Oh, qual foi, Mario? Poxa Ahm Apertei, sua partner, Gumbela Meu Deus do céu A rockhead jerk with spites on hulung, what a rocker Ah, banana Hum, ok Wow, consegui bingo Legal que eu usei o fogo, que é o único que não funciona nele Então vamos tentar Ah, só tem fogo Isso aqui, vamos lá Toma, levou a porrada É para não falar que eu fiquei sem fazer nada Ele vai me bater e vai levar a porrada Toma, faleça Não, pode sair, pode sair, pode sair, pode sair, pode sair, pode sair, pode sair Salvei, foi Oi, minhas senhoras, tudo bem? Aqui Shadow Sisters! O que você está falando, Viviane? É só as três Shadows, não Shadow Sisters. Tadinha da Viviane. As três Shadows que não tem relação. Eu não lembro como funciona essa batalha, mas vou apelar logo de cara. Não, 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 Shadow Sisters, não. Para o show, para o show, para o show. O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Então, tremou. Droga! Muito bom, o especial é só tirar três. Vai, segura! Segura, meu Deus! Dois, um! Ai! Posso que dá o guarda. Aê! Toma, seu otário! Pronto, levei uma. Toma! Ih, a Vivian também foi. Tadinha da Vivian. Que isso? Meu Deus, vamos acabar com ela. Não, não deixe. Foi! Vou melhorar o Power Power. Não, mentira, não. BP. Melhorar o BP. Estou precisando de badge. Que delícia. Tadinha da Vivian. Vivian, você vai vir para o nosso time depois. Não se preocupa não. Tadinha da Vivian. Agora... Agora eu tenho três. Tá ok. Queima. Tadinha da Vivian. Tadinha da Vivian. Tadinha da Vivian. Não. Tadinha da Vivian. Vamos lá. Como a Fleurire é vento? É ela que vai bater nesses bolhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você tem alguma coisa nova nesse meio tempo? Você tem um mushroom, né? Ah, dá pra pegar mais um? Ah, tá, tudo bem Ele quase caindo Vamos lá pra cima de novo Mano, vocês não tem noção o quanto esse controle vibra Foi Não, 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 não quero lutar com ninguém agora não Dá licença, dá licença Deixa eu liberar ela primeiro Vem Liberar ela primeiro Vamos salvar É, nós temos um netflix aqui, minha filha Oh, yeah Oh, yeah Vira de corda Oh, meu Deus Eu tinha esquecido disso Vem ela Então, um dos motivos pelo qual ela tem que ter o negócio É porque ela tá pelada, né, minha filha? Sem isso ela não tá vestida Não, 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 não Beijo ele Não, 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 não Ela vai se juntar Ai, mano, não, 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 não Aí, viu? Falei? Falei? Que era ela? Que liberava? Toma! Ah, tá bom. Uma coisa no quarto dela? Eu lembro que tem. Gale Force. Gale Force é o que eu tenho que usar contra o... O G-Pedra. Vamos lá, vamos. Com licença, vamos ver o que tem no quarto, porque eu não lembro o que aqui tem. Ah, tem sim coisa aqui. O que? Vamos pular na cama dela? Pular na cama, pular na cama. Oi, tudo bem? Como é que vai? Como pode você ter uma casa tão grande assim, minha senhora? Eu acho, agora que eu tô parando pra dançar, que o personagem que eu posso subir em cima é um Lakitu. Lakitu é aquele personagem que tem uma... que é em cima de uma nuvem. Eu acho que tem um Lakitu que me... que entra pra minha party. E aí, ele... com ele eu posso... Ou posso passar pelos espinhos. Ah, com... é. O Body Slam ela não gasta nada. Vai ter que ser o Gale Force que eu vou usar. Tá vindo aqui, ó. Meu Deus do céu! Ah, não vai precisar não. Vai ser o Body Slam. Meu Deus do céu! Que difícil! Eu tentei. Pior que eu tentei. O meu melhor. Eu acho que é mais fácil é tentar usar o Gale Force. Eu não lembrava que o Body Slam era tão difícil assim, não. Pronto! Uau! Eu errei. Ah, eu errei. Ah, meu Deus do céu! Grana? Grana! Grana! Ô meu Deus! Ai, meu Jesus Cristo! Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Eu vou ter que usar o Gale Force. Press, hold, and release, A, com o Puget and Fire. Toma! Ah! Ai, que legal! Eu não lembrava disso, não. Ai, que delícia! O problema é que ele usa muito o Flower Power. Ele usa quatro. Otra! Pronto Toma Pronto Agora está divertido Oh meu deus, o que é isso? Oh, agora! Não é assim que faço isso Ai que droga Rogueport Today, trazendo a melhor das coisas do momento Nós temos detalhes sobre um novo incidente no lado oeste do Rogueport Goon Frey, suspeito violentamente mexer Ah mal 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 Chape news Se for para Petalsburg você não pode perder Nift Tá bom. Oi, tu vem que se eu, como é que vem? Pronto! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Apa nois, apa nois. E aí? Ah tá, vamo lá. Eu não lembro nem um pouco dessa parte. Não lembro mesmo. Eu não lembro. Não lembro nem um pouco dessa parte. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.